E aí galera, mais uma edição do programa Conversa Afinada, o programa Conversa Afinada que é a produção do JPTV e hoje o Conversa Afinada, pessoal, a gente está trazendo aqui grande parceria, brodácio, irmão Gabriel Siqueira, que veio de Porto Alegre, que anteriormente já morou aqui em Montenegro, tem uma passagem aí, então hoje retornando à cidade das artes, grande momento, isso aí para falar da sua trajetória, do seu histórico, das bandas aí que tocou aí, cara, o cara multifacetário aí, então, daí Gabriel, vou começar falando aí do projeto aí, cara, fala do projeto aí, cara. Pô, isso aí, cara, agora dia 10 de outubro vamos fazer na Embaixada do Rock lá em São Léo, projeto Unificação Underground, né, cara, vamos unir aí umas bandas de metal e de punk junto, fazer uma noite de peso aí. Olha aí, punk e metal unidos na Embaixada, então. Pô, cara, como é que surgiu esse projeto aí, cara, a ideia de quem, como é que rolou esse projeto aí, Gabriel? Cara, essa ideia começou com, com, eu tenho uma convivência com a galera da Vômitos e Nausea, assim, há muito tempo, assim, uma banda, grande banda aí, cara. Depois de 20 anos, os caras voltaram aí, né, fazendo o som cada vez mais. Legal, cara. Os caras são foda, hein, um trash, crossover, punk. Bom mesmo, sou fã dos caras. E, bah, a gente convive direto, assim, a gente se conhece há muitos, muitos anos, a gente tem uma amizade forte, assim, pô, cara, a gente tem que armar algum esquema pra gente tocar, pra, 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 pra unir o metal, o punk e a gente conseguiu juntar essas bandas aí, né, cara, a princípio, a Vômitos e Nauseas, a Exterminate, que é a banda. Uma grande Exterminate, né, cara. Def metal extremo aí, porra, tão fazendo um som muito foda, né, cara. E a Pararraio da Desgraça, daí, pô, vou chamar mais uma banda, chamar mais uma banda, pô, cara, então eu quero tocar, velho. E o interessante é que essa, nos anos 80 rolava essa história, né, cara, do punk, do metal tocar, né, cara. Até nos anos 90, né, cara, porque nos anos 80 eu era criança, né. Sim. Mas no começo, assim, nos anos 90, assim, quando eu comecei a frequentar a cena underground, assim, a curtir os shows, assim, pô, cara, eu achava muito massa de ver uma banda punk, depois uma banda de heavy, depois uma banda de trash, sabe, tudo na mesma festa, assim, ver o seu público pra todos existindo. Porque o metal é uma ramificação do punk, né, cara. Também, também. Com certeza, né, até a ideologia, o passar das letras, aquele protesto, né. É, que com o passar do tempo, o punk acabou influenciando o metal, o metal influenciando o punk, acabou surgindo o Krusty Kory pra um lado, o crossover pro outro. O outro, e tamo aí. Cara, reforçando, então, falando de novo do projeto, fala pra galera aí. É, projeto Unificação Underground, dia 10 de outubro, na Embaixada do Rock em São Leopoldo, começa às 11, 11 horas, abre a casa, chega lá que vai tá massa. Então tá, galera, ó, grande pedido aí, então. 15 pilhinhos, ingresso. 15 pilhinhos aí, vamos juntar lá, mexendo. Vamos lá, vendendo merchan das bandas também, lá, CDzinho, camiseta das bandas, vai ter lá. É muito importante que a galera apoie aí as bandas aí, o Underground precisa dessa força aí, cara. Eu sei que muita gente que assiste o teu programa aí também é músico, também tem banda, cara. Então, pô, da mesma forma que eu vou num show do Metal Underground, assim, eu quero, pá, ter o CD dos caras pra dar uma força, camiseta, também é o que eu... É isso aí, né, cara. Um ajudando o outro, isso é o que leva o Underground. Cara, e ontem, cara, como é que foi o puta show de vocês lá no Opinião, velho? Tô com o CD dos caras aqui, ó, de Salar Red, cara, grande trabalho, grande banda, que na qual eu ainda não vi nenhum show vivo, cara. Quando eles abriram pro Cavaleira lá, cheguei tarde no Opinião, mas troquei uma ideia com o Gabriel. Cara, como foi ontem, cara? Ontem foi vocês, de Salar Red. É, de Salar Red, Terra Mística e a abertura foi a Black Triad. Pô, cara, foi massa, foi um clima super tranquilo, né? O Bar Opinião é um lugar onde eu trabalho direto lá, a galera que trabalha na técnica do bar, lá são todos meus parcerias, os brothers de trampo aí, né, cara? Então, foi, pô, foi massa e foi o lançamento desse CD, né, cara? Ai, galera, ó. Lançamos aí Lead by the Blind, novo CD, It's All Red. Quem não conhece, era uma banda de metalcore, mas agora com essa nova formação tá um... Cara, fala um pouco aí da banda aí, cara. Cara, It's All Red começou em 2007, por aí. Ah. E a proposta deles sempre foi metalcore, né, cara? Eles vieram, na verdade, a banda começou com um pessoal que dos anos 90 tinha uma banda de death metal, cara. Os meus irmãos, que o bateria, o guitarrista da banda, eles eram da Malediction, te lembra? Ah, grande Malediction, claro, grande Malediction. É, Malediction. E os outros eram da Profenity, te lembra? Sim, lembro. Eu acho que teve um show do Não Conforme, tipo, Profenity, Lápid. Teve, isso mesmo. De charqueadas, não foi? De charqueadas, isso mesmo. Bah, faz muitos anos. Faz tempo, né, cara? Bah, faz muitos anos. Pois é, os caras, em 2007, por aí, criaram It's All Red, tocando metalcore, e daí gravaram dois discos e mais um... Cara, eu percebi o que eu escutei da It's All Red, cara, vocês buscam outros elementos, né, cara, do metal, cara? Outras misturas, assim, cara. Como é que foi, assim, a recepção do público, assim, cara? Cara, na verdade, na verdade, cara, It's All Red, a gente tá enfrentando um certo desafio, porque o público que a banda já tinha, assim, tá acostumado com aquela sonoridade metalcore, e essa nova formação tá muito mais heavy metal, trash metal, sabe? Heavy trash, aquela coisa mais tradicional, assim. Se tu escutar esse CD, cara, tu vai ouvir de hardcore e a... Sim, o que eu achei legal, assim, de rock, heavy melódico, cara, tem influência de tudo que é tão pesado aí, cara. Cara, então, assim, ó, vamos aproveitar, então, vamos mostrar alguma coisa da It's All Red, o que que vai, então, pra galera? Vou botar o clipe aí, pô, o clipe da primeira música desse CD aí, Integrate Forever. Então tá, cara, com vocês aí, It's All Red na cabeça, a gente já volta aí, pessoal. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E tem a Dark Dimensions Produtora de São Paulo Que volta e meia traz uns shows Aqui pra Porto Alegre E tamo junto Trabalhando, suando a testa Pelo rock and roll Faço umas bandas de reggae Tu gosta Gosto de um rap Gosto de um rap Aquela coisa A música Ela sempre te contribui com alguma coisa Aquela identidade que tu tem Acho que se tu pegar um pouco de cada um E acrescentar dentro do teu estilo Ah neguinho gosta de rap Não pode estudar metal Não existe Até porque a vida inteira Eu estudei em escolas públicas E a galera que andava A galera do rap A maioria era do metal Do AKC Bodyculture Tu lembra que iniciou Que teve essa Biohazard Te lembra que Tinha uma trilha sonora De um filme Que era Judgment Night Que tinha o Biohazard de ônibus Que tinha o Moribu e atrás Isso mesmo Isso vale a pena Até a galera pegar E ir atrás Para dar uma olhada Não só chegar Chegar malhando Ou falando mal O que importa É conferir E ter sua ideia própria Cara Vamos escutar alguma coisa Da PNIC agora Pô interessante Então tá O que vai dar PNIC Para a galera aí Pode ser ao vivo Pode ser ao vivo Vamos botar um Time to Die Ao vivo aí Na Embaixada do Rock PNIC Embaixada do Rock Já volta aí galera Valeu PNIC Daí galera A gente tá de volta aqui Com o Gabriel aí velho Grande pessoa Cara Eu não tive a oportunidade De ver o show de vocês Na abertura dos Cavaleiras Como foi velho Cara Foi muito massa Assim Foi uma produção Da Bistrach Né cara Eu tava lá Trabalhando também E pô Foi Há muitos anos Que eu vou Na opinião Trabalhar Como Como Rode Como diretor de palco Pô Demorou todo esse tempo Uns 15 anos Pra mim chegar E pô Tocar naquele palco Que eu Muito passeio vassoura Né cara Muito passeio vassoura Muito puxei cabo Ali né cara E pô Duas vezes Esse ano Que eu toquei lá E foi do caralho E o Cavaleira Foi massa Pô Imagina né cara O Cavaleira É uma banda de irmãos São Red É uma banda De irmãos Eu acho bem legal Isso Cara Como é Tocar com irmão Cara É muita Muita bronca Ou rola aquela coisa Assim de Cara É Família Cara É como tocar Com qualquer outra banda Porque quando Tu entra numa banda Tu tá focado naquilo Tu acaba tendo o cara Como teu irmão Vira uma família Que legal Que legal A gente se criou junto A gente teve um tempo Afastado Que eu morei Em Montenegro Mas morei em diversos Outros lugares Durante muitos anos A gente teve afastado A gente nunca tocou junto Até então Eles O Renato e o Rafael São gêmeos Sempre tocaram juntos Né cara E pô Quando veio esse convite De tocar com eles É o Bá Vai ser São três irmãos então Somos quatro Na verdade Quatro irmãos Que não é músico Mas ele tá envolvido Tá envolvido A gente faz parte Da nossa equipe Na edição Red Cara E teu programa de rádio Cara Tem que te falar Ah é Eu participo De um De um De um podcast Né Ele vai ao ar As segundas-feiras Na rádio Rádio Mutante Isso contato Pra galera Rádio Mutante Com.br Né cara E ele vira podcast Que é o Distorção É mixcloud.com Barra distorção Com Z E quem apresenta É eu Meu amigo Juliano Costa E o O âncora do programa É o Loí Cara O Loí Fabiano Vocalista do Rebellion Olha só Cara Inclusive o Rebellion Tá de volta Né cara Depois de anos Anos Parados Voltaram E estão Grande pro Subband Era a volta da Rebellion Né cara Pô cara Louco pra ver o show De vocês Melhor notícia do ano A volta dessa banda Os caras pra mim São influentes Pra mim As maiores influências Assim no metal Assim é Vômitos e náuseas A Pênix E o Rebellion Né cara Pô era piada Esses caras E tocar Carrega dentro de ti Isso aí Gratidão 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 Não desiste Não desiste É foco É estudo Então assim ó Eu agradeço A tua participação Pô cara Muito obrigado Te viço de volta Novamente aí Com certeza Então pra finalizar Vamos deixar mais um som Em sua rede aí O que vai agora Vai ser Aí galera Grande trabalho aí Essa banda aí Vale a pena conferir Grande pedida Então o que fica aí Podemos botar aí A bonus track Do disco anterior Que foi o primeiro trabalho Dessa nova formação Que foi um tributo Ao Antrax A gente gravou A ONLY Pra bonus track Nos track CD Que saiu na Europa Logo logo Tá saindo O Lead by the Blind Na Europa também Então ONLY com vocês Valeu Até a próxima Conversa afinada Valeu galera Valeu Obrigado aí Transcrição e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas Obrigado.